Meus amigos, provavelmente a série One Piece da Netflix deve ser renovada em breve para a segunda temporada e no vídeo de hoje a gente vai comentar alguns detalhes, alguns arcos que devem acontecer na segunda temporada. Como é que é? Pois apesar da primeira temporada da série ter adaptado a primeira saga do material original de One Piece que é East Blue, porém alguns arcos muito importantes acabaram ficando de fora, como por exemplo Long Tal, que é um local muito importante para o bando do Chapéu de Palha e que na série não aconteceu. Pode ir explicando agora! Mas não só isso, provavelmente na segunda temporada teremos o desenvolvimento do personagem Smoker, teremos a Baroque Works, a Princesa Vivi, os Gigantes, a introdução do Chopper, o Ace, a Baleia Laboon, ou seja, hoje iremos ver o que provavelmente deve acontecer na segunda temporada de One Piece, caso ela seja renovada. Mas cá entre nós a gente sabe que é questão de tempo para esta bendita série ser renovada. E Netflix, pelo amor de Deus, renova isso aí, você não vai querer treta comigo. Para de falar essas loucuras! E por sinal já comentem embaixo quais as expectativas de vocês para a segunda temporada de One Piece, o que vocês acham aí que deve acontecer? Comenta aí para a gente já ir interagindo. Hello, my friends! Geek na voz e o negócio já está tão avançado nessa série One Piece que os produtores da série simplesmente disseram que os roteiros da segunda temporada já estão prontos e que se a Netflix der um sinal verde, se ela renovar a série One Piece, eles já podem começar a produzir a nova temporada e dentro de um ano eles vão lançar a segunda temporada. Claro que não! Duvido muito! E a parte do roteiro já era meio esperada, né? Porque como One Piece é uma obra que existe tanto no mangá quanto no anime, meio que não é complicado você fazer o roteiro de uma obra que já está escrita em vários lugares. Agora o que me surpreendeu de verdade nessa fala dos produtores da série One Piece é o prazo que eles deram para começarem a produzir o novo ano da série, né? Que nesse caso seria de um ano. E cara assim, One Piece é uma série que a gente viu teve um grande investimento, várias locações, foram dias e mais dias de filmagens. É uma produção complexa, ela é complicadinha. Então tá. E assim, eu acho praticamente impossível você fazer uma temporada nova de One Piece por ano. A cada ano você lançar uma temporada... Gente, não é Cobra Kai. One Piece tem um grande orçamento, tem CGI, tem um monte de coisa. Não dá para você lançar uma temporada a cada ano. Assim, eu acho impossível. Mesmo se eles fizerem um esforço gigante. Não tem como. Agora lascou! Porém, como One Piece é uma história cheia de sagas, arcos e que conta com mais de mil episódios, a Netflix que agilize o lado dela, né? Porque senão vai demorar uma vida para eles finalizarem a série One Piece. Se nem o anime finalizou ainda, imagina a Netflix lançando temporada nova de One Piece a cada 2, 3 anos, sei lá. Eu queria muito saber como é que está a cabeça do CEO da Netflix, da galera responsável pela produção das séries nesse momento. Porque One Piece é uma história que ainda não acabou. A obra ainda está em andamento até agora. E assim, quantas temporadas vai ter essa série? Sendo que o anime, o mangá ainda nem foi concluído. Vai ter 15 temporadas de One Piece na Netflix? Eu acho que não. Nunca uma série da Netflix passou de, sei lá, 8 temporadas, 10 temporadas. Como que eles vão fazer em relação aos prazos? Será que vai demorar 2, 3 anos para cada nova temporada de One Piece? Se for assim, nunca vai acabar. Tá falando sério? E com certeza a Netflix vai renovar a série, né? Porque eles revelaram recentemente que entre os dias 4 e 10 de setembro, menos de uma semana, a série One Piece teve mais de 19,3 milhões de visualizações. Se eu não me engano, One Piece entrou no top 5 junto com Vandinha e a 4ª temporada de Stranger Things. Ou seja, para uma série estreante, é um sucesso absoluto, cara. Para como eu disse no início do vídeo, né? Na obra original de One Piece, a primeira saga, né? Que é East Blue, ela começa, né? Com o Luffy e o Kobe lá na marinha, tem tudo aquilo que a gente viu. E finaliza em Long Town, lá na cidade de Long Town, que a gente não viu na série. Tem caroço nesse angulo. Só que na série, eles pararam no Arlong Park, né? E o showrunner da série One Piece, que é o Steven Maeda, ele falou sobre a ausência do arco de Long Town na primeira temporada, que é a única coisa que ele lamenta de não ter sido capaz de explorar, cara. Afinal, Maeda, ele disse que lutou muito para incluir muitos arcos de histórias na série da Netflix, pois na entrevista ao Screen Ranch, o showrunner, ele compartilhou que não foi capaz de explorar tantas histórias da obra original, porque seriam muito caras de filmar. Iria ser muito custoso. E ele destacou Long Town como a única adaptação que ele realmente queria fazer na primeira temporada. Mas as restrições de produção o forçaram a manter esse arco, né? Por enquanto, em segundo plano. Ah, agora eu entendi! Sendo que ele disse que desenvolver esse arco de Long Town seria meio prematuro da produção da primeira temporada, né? Que ainda não era a hora de verdade, que eles iriam precisar de mais tempo, de mais... Ele disse dois episódios extras pra poder adaptar o arco de Long Town. Só pra vocês terem uma ideia. Então, eles não queriam apressar. E sabe, eles vão contar a história direitinho, eles vão desenvolver tudo certinho, mas a partir da segunda temporada. Porque na primeira, com esse formato de oito episódios, de quase uma hora, né? Cinquenta minutos cada, não deu pra trazer o Long Town. Porque, de fato, muita coisa acontece em Long Town. Ah, eu concordo, eu concordo! Segundo as palavras do Steven Maeda, o maior erro pra mim que não conseguimos fazer foi Long Town nos dias atuais. E precisávamos de mais dois episódios pra fazer isso e não havia orçamento, não havia tempo de tela. E não houve espaço nos oito episódios pra fazer isso da maneira que merecia. E então, vemos Long Town logo no início, né? Com a execução do gol de Roger. Porém, desde então, ela não apareceu mais na primeira temporada. Ou seja, velho, se o showrunner da série, o Steven Maeda, ele falou isso em entrevista, de que não deu tempo deles adaptarem o arco de Long Town no final da primeira temporada, é porque, com certeza, esse maldito Long Town vai iniciar a segunda temporada. Pode anotar aí, passar o checklist, porque é uma coisa que vai acontecer na segunda temporada, velho. Com certeza! Pois no final da primeira temporada, o personagem Smoker apareceu queimando o cartaz de procurado do Luffy. E no anime, o primeiro contato que temos com o personagem do Smoker é justamente quando a turma vai parar em Long Town. E cá entre nós, tá mais do que na cara que a segunda temporada vai iniciar com o bando do Chapéu de Palha nessa bendita cidade, né? Pois na obra original, antes deles embarcarem rumo à rota da Grand Line, eles pararam em Long Town atrás de suprimentos pra viagem deles. E aí, rola um quebra-pau da Zorra, né? O Luffy treta com o Geral, o Bug retorna, a Alvida também, o Smoker... Enfim, aparece lá no arco geral, tá? O Zoro, ele se mete numa treta com uma garota, né? Por causa de uma espada. O Sop, ele conhece um cara que era amigo do pai dele. A Nami vai a compras. O Sanji, ele entra no concurso de culinária. E isso daqui que eu falei pra vocês é só um resumo, tá? É só a ponta do iceberg do que acontece nesse arco de Long Town, que não tem tantos episódios assim. Tem alguns feelers, pra falar a verdade. Alguns episódios que não são lá muito importantes, na minha opinião, obviamente. Mas que pra você trazer isso na primeira temporada da série da Netflix, realmente eu tô com o cara, mano. Eu tô com uma eda. Não ia dar, sabe? Eles teriam que correr muito pra poder adaptar o Long Town agora. Mas que papo é esse, rapaz? Então já anotem na agenda de vocês, ó, o checklist, porque Long Town é uma coisa que vai acontecer na segunda temporada de One Piece. Agora, resta saber se eles vão adaptar tudo o que acontece nesse arco, né? Porque, por exemplo, o Dragon, que eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas é um personagem importante de One Piece. Ele aparece pela primeira vez na obra lá em Long Town, nesse momento, nesse arco. Então, será que eles vão ter coragem de já introduzir o Dragon nesse momento? Pô, eles introduziram o Garp na primeira temporada, que é uma diferença em relação à obra original. O Garp só vai aparecer muito tempo depois. Então, será que eles já vão introduzir o Dragon? Já vão desenvolver ele agora na segunda temporada? Comenta aí embaixo o que vocês acham a respeito disso. Eu quero saber as opiniões de vocês, as expectativas, as teorias que vocês têm pra segunda temporada de One Piece. Esse é o melhor momento do vídeo pra mim, cara. Quando eu leio os comentários e eu vejo vocês interagindo, mano. Isso é demais. Então, tá. Agora, uma coisa que com certeza vai acontecer é a voadora no like embaixo, cara. Por vezes é que a gente tem muito ainda o que falar de One Piece nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? Arroba LucasMGeek. Eu tô seguindo todo mundo de volta e interagindo lá no Insta, cara. Essa integração que a gente tá fazendo de YouTube e Insta tá demais aqui no Mundo Geek. Com certeza! E só lembrando pra vocês que o especial de One Piece e tal, parte 2, com a gente comentando, né, a saga de Alabasta, vai sair em breve aqui no canal, tá? É uma produção que tá demorando um pouquinho porque tem mais episódios, então não sei ao certo se vai sair essa semana, mas na próxima com certeza, cara. Eu tô trabalhando nele, tô desenvolvendo o roteiro. Tá bem legal, cara. Não perde não. Se inscreve e faz tudo isso aí no canal. Mas apesar da segunda temporada de One Piece provavelmente iniciar, né, com o arco de Long e tal, mas todo mundo sabe que essa segunda temporada vai ser focada no arco do Alabasta, cara. É a grande saga. O Tio Geek não vai entrar em muitos spoilers aqui, né, a respeito da saga do Alabasta, porque realmente acontece muita coisa importante pro andamento, pra história de One Piece, mas o que eu já posso adiantar pra vocês é que Alabasta já foi referenciado na primeira temporada de One Piece. Eles meio que apareceram, né, introduziram. Porque aquele cara misterioso que apareceu no início recrutando e tretando com o Zoro é o Mr. Seven. E o Mr. Seven faz parte de uma organização mega secreta chamada Baroque Works. Eu já fiz um vídeo completo aqui no canal explicando, né, o que é a Baroque Works. É só vocês clicarem em cima nos cards depois. Mas resumidamente, a Baroque Works é uma organização sediada na Green Line e que tem objetivos financeiros e políticos que envolvem assumir o controle do país de Alabasta. Sendo que no coração da Baroque Works está o miserável, cara, o Crocodile, que é um temível pirata Shichibukai e também o usuário da Akuma no Mi, né, que tá muito à frente do Arlong na hierarquia de One Piece. Só pra vocês terem uma ideia do quão brabo ele é. Tem caroço nesse angulo. E o Mr. Seven, aquele cara que apareceu no início da primeira temporada tentando recrutar o Zoro e depois tretando com ele, ele faz parte dessa organização, ele faz parte da Baroque Works. Ou seja, a primeira temporada já introduziu um arco, né, uma saga que vai acontecer na segunda. Então, podem passar o checklist. A Alabasta vai ser adaptada na segunda temporada. Isso é algo que vai acontecer. Agora lascou! E em relação aos números, né, dos integrantes dessa organização, quanto menor for o número dele, mais poderoso ele é. Então o Mr. Seven, por exemplo, que apareceu, ele não é mais poderoso que o Mr. Five, ou então o Mr. Two, o Mr. One, obviamente. Quanto menor o número, mais foderástico a pessoa é. Agora eu saquei! E dito tudo isso, temos uma lista longa de personagens que também devem aparecer na segunda temporada da série One Piece. Então, além do já citado Smoker, temos a Laboon, né, que é a baleia, que é um personagem muito importante no início da saga do Alabasta. E se a Netflix conseguiu fazer um ótimo Rei dos Mares, então eles vão conseguir trazer a Laboon. A princesa Vivi de Alabasta, né, que é outro nome que com certeza vai aparecer na segunda temporada. Dory e Brog, né, que são os gigantes. Os membros da Baroque Works, como eu já citei. O Ace eventualmente vai aparecer e principalmente o Chopper, cara. Eu tô muito curioso pra saber como que a Netflix vai adaptar o personagem do Chopper. Pois sem muitos spoilers aqui, tá, porque novamente, cara, tem muita gente que me assiste que ainda não viu a obra One Piece por completo. Não tá acompanhando, não sabe o que acontece, tá começando a ver por agora, então... Cara, o Chopper, ele é um personagem que eventualmente ele vai entrar pro bando do Chapéu de Palha. Só que tem um detalhe, o Chopper, ele é uma rena. Exatamente, uma rena. Tá falando sério? E assim, eu tô muito curioso pra ver como que a Netflix vai adaptar o Chopper em live action. Como que ele vai trazer esse bendito personagem, né. E eu tenho uma ideia, tá, Netflix? Eu sei que tem uns showrunners aí me assistindo. Eu tenho uma ideia pra vocês aí. Papo furado, hein. Sabe a série Sweet Tooth da própria Netflix que eles mesmos fizeram? Mano, pronto, o Chopper tá ali. Aquele menininho do Sweet Tooth pode adaptar ele pro One Piece que ele é o Chopper. É só fazer que nem ele que tá tudo certo. E aí? Não é demais? E já que citamos a Vivi também, eu tenho certeza que na segunda temporada veremos o Zoro versus os 100 caçadores de recompensas, cara. Pois no arco Whisky Peak, né, o Roro no Azoro, ele se encontra em uma situação muito complicada. Pois inicialmente, né, o bando do Chapéu de Palha, eles foram recebidos de braços abertos e com um banquete na cidade. Mas na verdade, era uma grande armadilha, cara. Os instintos aguçados do Zoro apontaram o contrário, pois as suas suspeitas foram confirmadas quando ele descobriu que os habitantes da cidade são na verdade agentes da Baroque Works. E enquanto todos os outros tripulantes do Chapéu de Palha festejavam muito e depois dormiam, né, sem saber do perigo que corriam, o Zoro era o único que poderia salvá-los, né. E rolou um quebra-pau absurdo entre o Zoro e geral da Baroque Works. Como é que é? E esse momento, cara, essa batalha que até hoje, né, entre os fãs é uma das melhores envolvendo o personagem do Zoro e realmente ele é muito berez, né, cara. Esse momento não só foi uma demonstração das proezas do Zoro, como também foi importante pra introduzir a organização dos Baroque Works pra nossa tripulação, pro bando do Chapéu de Palha. É o primeiro contato que eles têm com essa organização. Agora todas as peças se encaixaram. E eu tenho certeza, cara, que esse arco aí, o Whisky Peak, ele vai acontecer na segunda temporada de One Piece. Você já pode anotar, passar o checklist também, eu tenho 100% de certeza que isso vai rolar. E com certeza eles vão adaptar também o momento da treta entre o Zoro e o Luffy, né. Porque teve um momento aí na cidade que eles se desentenderam, houve uma falha de comunicação e o Zoro e o Luffy, eles saíram na mão. Eu não vou dizer mais não, só fiquem com essa informação aí. Você só pode ser filho do capeta. Mas e aí, meus amigos, quais as expectativas de vocês pra segunda temporada de One Piece, tá? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!